Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Quinta-feira, gente, vim mostrar pra vocês algumas opções de presentes masculinos que eu montei aqui para o dia dos namorados. Tá, fui montando bem devagarzinho. Quem assistiu o vídeo que eu soltei no domingo, tá sabendo já da minha situação, né? Eu estou bem, tá bom pessoal? Muitas pessoas ficaram perguntando nos comentários se eu estou bem e tal. Eu estou bem, graças a Deus. Essa semana eu fui cuidar das coisas referente ao pré-natal, para dar início ao pré-natal, fazer alguns exames e tal. Graças a Deus estou bem, estou me sentindo bem melhor a respeito do descolamento ovular. Depois eu vou gravar um vídeo de bate-papo para eu conversar um pouco mais com vocês. Mas o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo são algumas opções de kits masculinos, tá bom? Gente, eu comprei algumas coisas, até falei para vocês que eu ia mostrar para vocês assim que chegasse, mas o que acontece? Os meus produtos não deu de vir, o ônibus estava lotado, não teve como trazer, o rapaz do ônibus não teve como trazer. Então, só vai vir agora no domingo e vai chegar a gente na quarta noite. Então, assim, não vai dar tempo de eu montar praticamente nada. Então, eu resolvi, como eu já estou mega atrasada com a minha produção, eu resolvi montar com o que eu tenho aqui mesmo e vir trazer algumas opções. Eu tinha aqui, gente, kit do MEI, né? Eu montei esse kit aqui do MEI, não... Ó, peraí, não está finalizado ainda, assim, eu não vou fechar ele, tá, pessoal? Vou deixar ele aberto assim mesmo, ó. Montei nessa cesta, que é uma cesta que eu já tenho aqui já faz um tempo. Já faz um tempo que eu tenho ela aqui, eu comprei ela na Vila Embalagens, que fica lá na 25 de março. E aí, quando veio na promoção o hidratante do MEI e a caixa de sabonete, eu peguei pra montar essa ideia de presente com o perfume. E aí, eu montei o perfume, hidratante, a caixa de sabonete e aqui, como tinha ficado vago, eu coloquei três bombons. Eu acredito que não vai passar cheiro porque a caixa de sabonete está lacrada, tá? Esse kit aqui eu não sei ainda, pessoal, porquanto eu vou vender, ó, como eu falei pra vocês, não está finalizado ainda. Ah, o buquê de sempre viva está caindo, mas eu vou fixar ele aqui com o durex, tá? E aí, eu vou tirar fotos desse presente e postar lá no Instagram, tá? Logo após eu terminar de gravar o vídeo aqui pra vocês, que eu soltar o vídeo, eu já vou estar fazendo as fotos e postar lá no meu Instagram, porque não tem nenhuma postagem de namorados ainda. Provavelmente, gente, esse kit aqui, ele vai ficar mais de 200 reais, tá? Porque o perfume, se eu não me engano, ele é 129,90. O hidratante é 47,90. E a caixa de sabonete é uns 25 reais. Então, ele vai ficar aí, eu acho que ele vai ficar 200 reais esse kit, tá? Talvez eu deixe ele no valor de 200 reais. O que pra mim é um preço excelente pra um presente com perfumaria, tá? Montei essa cestinha aqui com o aire da Jequiti. Coloquei esse shower gel do Rumo, da Eudora. Um sabonete da linha Todo Dia e essa almofadinha. Essa cestinha aqui, gente, ela é a cestinha tamanho 15. Eu comprei ela na Shopee e fiz esse laço bola azul, tá bom? Eu não sei ainda, como eu falei pra vocês, por quanto eu vou vender. Eu vou precificar ainda, mas quem não me segue no Instagram, segue lá, porque vai sair a foto desses presentes com preço. Lá no meu Instagram, eu vou deixar o link do meu Instagram no primeiro comentário fixado. E aí, aqui eu tenho alguns caixotes de madeira, ó, de MDF, na verdade, olha só. E esses caixotes, gente, eles estavam aqui, aqui no Maranhão tava no inverno, né? Agora nós já estamos saindo do inverno, então tá fazendo uns dias bem quentes. E eles estavam até mofando assim, mas eu limpei, ó, ficou bem limpinho, não manchou não. E aí, eu montei um kit pra eles terem saída logo. Aí, eu botei aqui o delcorporal do homem, sabonete líquido, uma toalha. Aqui atrás, eu tô pensando em imprimir uma tag de namorados e colocar, tipo, uma plaquinha com a tag, tá? Ou, então, eu vou colocar um sabonete da linha homem. Eu vou pensar ainda no que eu vou fazer, tá bom? E aí, gente, aqui eu montei essa cesta com um porta-retrato. Ó, essa cesta aqui, ela é lá da embalagem Genino, tá? É a cesta tamanho M. É, eu tinha o kit do Malbec aqui, mas essa semana passada, foi essa semana passada? Não, acho que foi essa semana mesmo, sim, foi essa semana. Essa semana, eu vendi só o Malbec avulso, a cliente queria só o Malbec. Então, eu vendi pra ela, né, 200 reais o Malbec. E aí, é, esse kit do Malbec que eu tenho ele aqui, é do ano passado, do Natal do ano passado. Aí, o que acontece? Eu vendi o Malbec avulso pra ela, tinha, ele vinha o Malbec, o hidratante, o desodorante e o shower gel. O desodorante, o, eu dei pro meu esposo, que ele tava precisando de um aerosol, né, que ele gosta de usar aerosol. E o único que eu tinha aqui era o do Malbec. Aí, eu tirei e dei pra ele o do Malbec e ficou aqui o hidratante e o shower gel avulso. Então, eu tive a ideia de montar o kit assim, ó. Coloquei esse porta-retrato que eu tenho aqui, que sobrou do ano passado também, e dois sabonetes da linha todo dia, tá bom? Provavelmente, esse kit aqui, ele vai ficar aí uns 100 reais, 100 e pouco, tá bom? Porque só esse hidratante do Malbec, ele é uns 40 ou uns 50 reais. Eu vou dar uma olhada na revista ainda, quanto é que vai ser basicamente o valor dele, tá? Mas ele vai ficar aí entre uns 100 reais, mais ou menos, ou um pouco mais de 100 reais. E aí, eu montei, deixa eu pegar aqui, montei no caixote também de MDF essa opção aqui, com o essencial Elixir, tá? Esse aqui é pra quem quiser dar um kit de barba. Aí, coloquei o Del Corporal, o creme de barbear, o pós-barba e esse chaveirinho de pelúcia. Eu fico muito na dúvida de colocar pelúcia nos kits masculinos, mas ele remete bem kit masculino, né, gente? Ó, a orelhinha xadrez, marronzinha. Eu ainda vou colocar um buquezinho de sempre-viva aqui, tá? Provavelmente nas mesmas cores do ursinho, um buquezinho mesclado com branco e esse marronzinho aqui, ó. E ficou assim, ficou bem bonito, tá bom? Esse presente aqui, ó, muito lindo, né? O caixote de madeira, ele é mais de madeira, ó, o caixotinho de MDF. Ele é um material mais rústico, então eu acho que ele super combina com os presentes masculinos, tá? E aí, eu tenho também, montei também essa opção aqui com o perfume Clube 6 Cassino da Eudora, também no caixote de madeira. Olha só. Muito lindo, gente, eu amei, eu achei que ficou muito lindo esse presente aqui, eu coloquei o perfume. O hidratante que tava na promoção, né, era pra me ter pegado o shower gel, mas eu não peguei. E aí, eu coloquei essa carteira que eu comprei na Shopee, que eu nem, é, o material dela eu acho muito, muito fraquinho. Então, eu nem coloco lá na descrição que ela é uma carteira, eu coloco como um porta-cartão, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, coloquei esse buquêzinho de sempre vivo e ficou assim, meninas, me digam o que vocês acharam. Eu achei que ficou bem, bem bonito mesmo, tá bom? Kit masculino, não dá pra ficar enfeitando muito assim, né? E eu montei essas opções. É, como vocês podem ver, ó, eu coloquei só esse aqui que veio o chocolatezinho desse amor carioca. E aí, eu montei umas opções também. Ali atrás tem bagunça, gente, dá de ver aqui no cantinho. Tá meio bagunçado aqui, gente, mas é assim mesmo. Aos poucos eu vou fazendo as minhas coisas, me organizando. Olha só, aí, com o chocolate, eu montei aqui no coraçãozinho de MDF essa opção, tá? Esse aqui é o coração de MDF tamanho P. Na Shopee tem fornecedor desse coração de MDF, então vocês procuram lá coração de MDF que vai aparecer. Esse aqui eu comprei em São Paulo ano passado, eu acho, e ficou aqui. Na verdade, esse aqui foi minha irmã que me enviou, foi ela que me enviou esse coraçãozinho tamanho P. Então, eu coloquei esses bombons dessa marca Bombom, ele tem um sabor de beijinho bem gostoso esse bombom. E eu fiz ele todo azulzinho assim, coloquei um chaveirinho pelúcia ainda, eu não sei por quanto eu vou vender. Mas acredito que ele vai ficar aí entre os 35, 38 reais, tá bom? Vai ser mais ou menos isso aí, eu vou calcular. Mas quem me seguir lá no Instagram vai ver, né? E aí, eu tinha um coração também, tamanho... Eu acho que esse aqui é o médio, ou é o grande, olha só, ó. Esse aqui ele é maior, tá? Não, esse aqui é o grande. Esse aqui é o tamanho grande, ó. Aí eu coloquei esse chaveirinho pelúcia, e aqui tem 14 bombons sortidos do Amor Carioca. Esse aqui, gente, eu vou vender esse de 48 reais, tá bom? Fiz esse laço vermelho, ficou bem bonito. Eu só lamento porque eu não consegui comprar, eu esqueci, na verdade, de comprar mais corações de MDF. Mas nem adianta eu ter comprado porque não ia dar tempo de chegar. Na verdade, vai chegar na quarta, não, na terça-feira à noite, minha mercadoria, né? Mas, enfim, aí eu só vou ter essas duas opções, tá bom? Então, eu ainda vou colocar a tag de namorados aqui, eu tenho que mandar imprimir, tá bom, pessoal? Me digam aí o que vocês acharam, achei que ficou bem bonito, tá? Ah, tem uma outra opção ali, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Que essa daqui falta finalizar, eu vou até fechar ela depois, e vou postar foto lá no Instagram também. Olha só, eu montei essa opção também no cachepô. Esse daqui é o modelo pote 11, tá bom, pessoal? Eu coloquei o coraçãozinho com bombons e um chaveirinho com o nome te amo. Aí, aqui, eu vou colocar ainda um balão, um pega-balão com um balãozinho em formato de coração, daqueles coraçãozinhos miudinhos, tá? E esse presente eu vou vender aqui a R$39,90, tá? Então, essas opções, essas três últimas opções, duas últimas opções, na verdade, são opções unissex, que dá tanto pra homem como pra mulher. Olha como esse cachepô é lindo, ele é lá da Albano, tá, pessoal? Ele é lá da Albano, esse cachepô aqui. Então, gente, esses foram os meus presentes que eu montei, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Realmente, aqui tá bem... Eu tô bem atrasada, mas é devido aos acontecimentos. São coisas da vida, coisas que acontecem. Mas hoje eu vou estar tirando as fotos e postando lá no meu Instagram, tá? Divulgando pras minhas clientes. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, gente. Qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários, tá bom? Essa cesta maior aqui, essa cesta do Umen, o saco que eu vou usar pra ela e pra cesta do Malbec é o 45 por 59. A cesta 15, eu uso o saco 35 por 55. E essas outras aqui também, eu uso 35 por 55, que são as do caixote, tá? Esse aqui, eu uso o saco 30 por 44, tá bom, pessoal? E pra esse coraçãozinho P, eu usei o saco 25 por 37. E pra o coração M ou G, né? Esse aqui é o grande, na verdade. Eu usei o saco 30 por 45, tá bom? Agora sim, esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um super beijo. Tchau, tchau. E até a próxima. E até a próxima.